Queria mandar um salve para o HiperFutebol, Rickmentenos, Samuka007, Lendo, Zira, Sonicinho fazendo 2 meses, Rafa fazendo 2 meses, Felipe Carlos fazendo 3 meses, e o nosso lindo Guilherme fazendo 8 meses. Um salve e um beijo gostoso pra vocês. Você pode ser membro clicando no botão Seja Membro do canal, e eu coloquei os valores bem acessíveis pra todo mundo que quiser ser membro. Carlos presenta Super Carlos World. Dessa aí pessoal, Super Timothy aqui trazendo mais um vídeo, e eu volto com aquelas hacks, daquela lista de hacks, e a gente chegou na hack chamada Super Carlos World Hack. Então, a gente vai se deparar com muita coisa, porque eu devo ter jogado isso faz muito tempo, e eu não lembro, então eu estou com medo do que eu vou achar. Aparentemente aqui tá tudo ok, vamos dar uma olhada pra ver como é que vai estar o mapa. Música diferente, Yoshi House. Temos o Carlos, que tem uma roupa levemente um pouco mais verde, né? Vamos ir pra aí, eu acho, a Island 1 então, vamos lá. Ó, meu Deus. O que tá acontecendo aqui, meu parceiro? Eita, nós. Meu Deus, galera. O que? Por que que tem uma cobra aqui, véi? O capacete do Mega Man. O que? Como é que? Mais uma cobra, meu Deus. Como assim? Por que que eu tô destruindo? Ai, meu Deus. Por que que? Por que? O que? Meu Deus. O que que tá acontecendo? Tá. Inimigos cobra. Piranha Plante roxa, beleza. Até acho que tá ok, né? Mas os tiros ali de... De como é que é? Peixe... Peixe alguma coisa, né? E o que não quer? Não tem nada de mais aqui. Pô. Por que que isso aqui tá aqui, véi? O que que tem lá em cima? Agora eu tô curioso. Oh. Mano. Que desgraça é essa, véi? What? Mas... What? Por que tem um Pokémon aqui, véi? Que? Mano. Que desgraça é essa? Aquilo ali é um Pokémon, né? Tá. Ai. Tá. Tá. Tá bom. Tá bom. Eu lanço bolas. Tá. Agora por que que isso aqui tá normal? E o outro não tava? What? O que que é isso aqui? Eu já peguei uma capa no começo do game. Tá. Tá bom. Mais uma capa que é um rabanete, na verdade, né? Não é nem capa. Cara, que que isso, véi? O que que tem ali em cima, mano? Pera aí. Eu quero ver o que tem ali em cima. Tá. Tem um lugar ali. Deixa eu tentar chegar lá em cima. Quer ver? Se eu voar mais ou menos aqui assim. Não tô entendendo, mas tudo bem. Tchau, Carlos. Foi bom te conhecer. Vamos subir. Aparentemente não tem mais na... Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. O que que tá acontecendo aqui, Carlos? Pelo amor de Deus, Carlos. Olha, não ficou tão ruim a modificação que ele fez, tá? Ficou bem interessante, na verdade. Isso aqui é só pra atrapalhar. O Carlos pensou em tudo, mano. Aí, aquilo ali... Olha ali o rostinho ali. Do Mario... Do Mario 2. Tá, continuando. Vamos pra Yash Island 2 agora. Agora... Por que que o fundo... Meu Deus. A paleta de cores. Acho que o Carlos era daltônico, mano. Na moral, tadinho dele. O que é isso? O que que é isso? Eu tô com medo. Ai, meu Deus. Por favor, Carlos. Que o Yoshi esteja normal. Ufa. Aparentemente a gente tá lutando contra esses dininhos aqui também. Eu não lembro do nome do dino, mas eu só lembro que o nome era dino mesmo. Não, 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 não. Calma. Vibrei. Agora eu vou voltar pra buscar meu Yoshi. Yoshi! Ele tá aqui, ó. Beleza. Sabia que ele não ia me deixar. Eu amo o meu Joshua. Joshua! Yahoo! Cara, essas fases tão me deixando com a cabeça aberta, velho. Eu não tô entendendo o que que tá acontecendo. Por que que o cogumelo é a cabeça de Mega Man, velho? Não faz sentido. O Carlos tava dodói da cabeça quando fez essa hack aqui. Isso é possível, né? Porque... Pelo amor de Deus, velho. Alguém sabe se isso tava no... Acho que não tava, né? No Super Mario World Central. Não tem como, né? Um hack dessa tá no Super Mario World Central. Tá, aqui em cima não tem nada, nada. É só pra tu subir e é isso aí. É... O Carlos é desses, tá ligado? Senhor Jesus Cristo. Por que que tinha outro ali? Não, eu perdi meu Yoshi, velho. Pô, Carlos. Aí não dá, né, irmão? Aí é foda, cara. Cara, por que que a fase... Por que que isso aqui parece uma... What? Ó, galera. Foi mal, não é mal. Porque isso aqui tá me deixando confuso. Tá, eu posso pegar isso aqui, aparentemente. Tá, cheguei aqui. Vou passar pra cá. Os negócios tão tudo azul. Por favor, me dá um Yoshi. Por favor. Esse aqui, ó. Esses aqui. Sério. Ô, na moral. Eu tô achando que o Carlos, ele tem daltonismo, velho. E ele não sabia, tá ligado? Porque daí o cara fez uma hack. As cores não fazem sentido nenhum. Ou foi feito de proposta, tá ligado? Às vezes o cara acha que aquilo ali é verde, tá ligado? Pensa, ó, que legal. Verdezinho, pá. Esse aqui é... Ah, é verdade. O Blooper é a flor de fogo, né? Eu tinha esquecido. É que é meio difícil de lembrar as coisas. O Rabanete é a capa. O Mega Man é o cogumelo. E o Blooper é a flor de fogo. Eu tenho até medo de saber o que que é o... Aquele negócio, o balão, velho. Tenho até medo disso. Por que que... O que o cara fez aqui, ó? Ele fez errado ainda, eu acho. Porque eu já liberei o amarelo. Já era pra ter aparecido. Ó, essa fase aqui tá legal. Só vamos dar uma olhada nos peixes. Peixe clássico com cor... Um cor... Tudo bem. Dá pra... Dá pra... Dá pra... Dá pra dar uma colherzinha de chá que ficou legal a fase. Aqui vai ter aqueles bichos... Quadrado, bizarro, ó. Cara, esse bicho aqui é do Mega Man. Eu tenho quase certeza, velho. Ah, essa parte ficou legal. What? Vou pegar isso aqui. Jogo pra cima aqui. Chuto pra lá. Pego isso aqui. Bato aqui. Enquanto eu pego isso aqui. Pera, pera. Volta, volta. Por quê? Por quê? Que é tipo uma cabeça de Mega Man, só que parece, sei lá, um símbolo da TV Globo, velho. Um negócio bizarro. What? Por que que tem uma porta? Ah, eu tenho que entrar naquela porta. Ah, meu amiguinho. Você cometeu o maior erro da sua vida, o Carlos. Que foi... Meu, por quê? Dá pra entrar aqui? Ah, não dá pra entrar nesse cano. É só uma engamelação. Esse é o cano de verdade. Uou. O Carlos é um cara ferrado, velho. O cara manja. Ele sabe o que ele tá fazendo, cara. Uma vida ali jogada. Ah, é pra gente trazer o P-Switch pra chegar ali e apertar. O Carlos é... O Carlos tá em outro mundo, cara. O Carlos tá em 2075 já. Vamos perder já o power-up aqui. Aí, se não me engano, a gente tem que pegar isso aqui. Bater aqui. Pegar... Opa. É que eu bato nisso aqui enquanto eu pego aqui. Vamos até ali. Vamos entrar naquela porta, porque eu não sei o que tem nessa porta aqui. O Carlos? Pra onde é que eu tô, velho? Por quê? Meu Deus do céu. O que que tá acontecendo aqui? Me pegar essa vida. Eita, não. Isso surgiu aqui. Tá uma música feliz, mas eu tô num negócio que eu não gostei. Mano do céu, velho. Ô, o Carlos tava na droga, velho. Quando ele fez isso aqui, velho. Sério. Mano, por que que eu vou pra um quarto do nada? Ah, só se eu for num bagulho afundado, sei lá, num navio afundado? Uma coisa do tipo, assim. É o único jeito que eu consigo explicar. Aparentemente, o Carlos gostava bastante de roxo, né, cara? Assim, claro, né? Era tudo que eu precisava, que o Power Up caísse na lava. O Carlos não é uma tão boa pessoa assim na nossa vida. Um buraquinho ali em cima. Eu vou entrar naquele buraquinho, porque às vezes tem coisa secreta. Porque, ó, tô falando que tem coisa secreta. O Carlos não tá fazendo à toa, mano. O cara sabe, velho. O cara sabe, sabe. O cara sabe que a gente vai procurar nos lugares. Ó. Sem querer eu achei um secreto. Meu Deus, joga demais, velho. E aí, o Carlos aqui, ó. Por mais que a gente não tenha esse conversado, ou nem sei onde o Carlos tá hoje em dia, eu e ele estamos sintonizados, velho, na cabeça. Ô, isso aqui, essa parte ficou legal também. Não vou negar. Ficou massa, gostei. Nossa, tá uma travada aqui no game. Entra aí, bora. Oh. Por quê? Ah, não, mano. O cara esqueceu de pintar o resto da lava. Mas a ideia é que ele quis botar interessante, tá? Interessante. Meu Deus, que ovo é esse, velho? É um ovo do Yoshi de Chernobyl. Fuck me, não. Nossa, não, velho. Carlos tem problemas mentais, galera. Donald Plains 1. Senhor Jesus. Tamo no céu. É isso aí. Cara, por que que tudo é roxo? Ô, na moral, sério. Sem querer farpar, mas o cara era daltônico, velho. Não é possível que tudo seja roxo, velho. Ah, pelo menos as fases não estão tão zoadas quanto eu pensaria que estariam, tá ligado? Estão tão interessantes até. Não tá, tipo, difícil de andar por aí e tal. Ó, ó, como o pai vai, ó, como o pai vai. Meu Deus, sou muito god, velho. Tá umas fases, tipo, parecida com a original, mas levemente modificada, sabe? Não tá tão ruim assim. Cara, eu acho que eu vou pegar a rota da Starhold. Só pra gente ver como é que é a Starhold. Vou vir até aqui, só pra poder fazer isso aqui. Ah, tá, que susto. Pensei, cadê a chave? Carlos vai me roubar agora a minha chave também, né, Carlos? Aí não, né, Ana? Eu tenho medo de entrar nessa fase d'água. Ah, não tá tão ruim. Tá normal até. É. Normal eu acho que é um pouco forte de falar, né? O que que é aquilo? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê que tem um bicho que nada? Por que que ele tá debaixo da água? Nada. Voando. Ele tá voando debaixo da água. Voando literalmente. Ele tá literalmente, tipo, realmente... Meu Deus. Meu Deus. Por favor. Por favor. Ai, não, velho. Temos que pegar. Temos que pegar. Não é possível, velho. Que o balão é uma pokebola, velho. Eu não acredito nisso. Ó, o cano ficou verde. Como era pra ficar. Esses peixes clássicos do Mario, eu acho muito interessante eles colocarem no Super Mario World. Porque geralmente são os peixes mais normais, tá ligado? Não é nunca esses peixes clássicos. Mas é legal. Eu gosto de ver esses peixes mais clássicos no Super Mario World. Fica interessante. Os peixes Yoshi, os caras removeram, né? O Carlos removeu, porque ele não gosta do peixe Yoshi. Eu vou cuspir esse aqui aqui. Calma, calma, calma. Tô no Secret House. Meu Deus do céu, eu tô com medo, galera. Tá normal, eu acho, né? Acho que é pra tá normal. O tijolo tá meio claro, né? Mas... Ok. Pelo menos esse bichinho aqui tá normal. Mas... What? Por... What? Por quê? Por quê? Por quê, velho? Não faz sentido. Virou gelo, os blocos? Que isso? Dá pra passar ali por baixo, tá? Ele modificou. Ele modificou a fase aqui, sim. O Carlos é um cara que... Nossa, ele tirou um pedação do negócio. E botou o P-Suite lá em cima, velho. Vacilão, mano. Tomara que o boss seja igual, né, velho? Se eu ver outra coisa ali, eu vou ficar triste. Ué, tem um negócio secreto ali em cima. Por quê que tem um culpa ali embaixo? Tá, vamos pra Starhold. E a Starhold tá... Amarela. Tá meio bizarra, mas tudo bem. Ai, ai. O que que é... Não, não. O que que é isso? O que que é isso? O que que é isso, meu Deus? Tem bomba aqui. Nossa, o que é isso? Eu matei o Sonic. Nem ferrando. Peraí, peraí, peraí. Mano, nem ferrando que tem um Sonic no jogo. Peraí, peraí. Eu tenho que ver esse Sonic, velho. Mano, o que é isso, velho? É um Sonic... Cara, na moral, eu tenho quase certeza que ele ia daltônico, velho. Na moral, velho. Por que o cara não ia fazer um Sonic roxo? Cara, ele é daltônico, velho. Cara, agora... Não, na moral, porque tipo... Mano, todos os Mega Mans... Eles são azuis e os... Cara, ele deve ser daltônico, velho. Por que ele colocar um oriçozinho daquele ali e botar roxo, velho? Não é... Cara, não é possível. Não pode ser de proposta, velho. Aquelas bombas que tem aqui são roxas também? Não, elas são azuis. Mas geralmente no jogo elas são pretas, né? Então não faz muito sentido daí. Tem um blooper ali, que é a flor de fogo. Tem outro Sonic ali. Sonic roxo, né? Cara, que bizarro, velho. Eu tô em choque agora, velho. Quero ver o que é aquela máscara ali. Eu não sei o que é ainda aquilo ali. Nem ferrando que aquilo ali era uma lua. Eu com medo pensei... Tomar cuidado pra não morrer ali. Ó o negócio aqui, doidão. Agora lagou, hein? Na moral, mano... Por incrível que pareça... Eu sei que... Mesmo jogando uma hack de Super Mario World... Uma diferente da outra... Eu sempre vou ter uma surpresa me esperando, velho. Porque o jeito que os caras fazem a hack... São sempre únicos. Nunca é igual. Nunca, 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 nunca é igual. Nunca vai ser igual. Quer ver? Olha só. Ah, não. Esse aqui eu não deveria ter meu Yoshi, na verdade, né? Porque daí é lá. Meu Yoshi já era. Nunca é igual, velho. Nunca. Ó, tipo, o cara botou uns blocos nada a ver. Aí os... O que era pra ser o peixe Yoshi... Viram uns bichos que voam debaixo da água. Sai, peixeirada do inferno. Se bem que... Pelo que eu tô percebendo, ele tá usando aquele negócio... De fases que não era pra ter. Que era de fases translúcidas. Que no jogo era pra ter, mas não tem, né? Nossa, o que aconteceu? O que eu fiquei atrás? Tá, eu vou fazer o seguinte. Eu vou vir aqui. Vou sair do meu Yoshi. Shift e vou vir sem Yoshi. E vou fazer esse Yoshi azul aqui. Virar... Aparentemente normal, né? Yoshizinho azul normal. Eu quero ver como é que tá o negócio do Bowser. Vamos tentar chegar ali, tá? Tá, tem um lugar ali em cima. É que... É que é foda. Os caras fazem essas paradas e me deixam muito curioso. Eu vou até ir ali em cima pra ver o que tem ali, cara. O que? Por quê? Por quê? Não entendi. O que? Por que fazer assim? Vocês estão preparados? Não estão preparados. Mano, tem uma escada ali do lado. 7 e 7. E tem uns negócios, umas estrelas bizarras lá atrás, velho. Donut Secret 1. Cara, parece que a língua desse Yoshi é maior? Não sei. Tá de sacanagem comigo. Vou ter que perder meu Yoshi. É. É, é, é. Os bichinhos roxos ali. É, não. Eu acho que ele não é daltônico, não. Porque aquele bicho era vermelho. Não faria muito sentido ele pintar aquele bicho de... De azul, né? Ou faria? Se bem que as... Na verdade... É, na verdade eu não sei, né? Pode ser que ele seja daltônico ou pode ser que ele não seja, né? Porque, tipo, os bichos vermelhos, eles são... Tá, não tem nada ali? Ah, tá. Ok. Eu tenho que vir até aqui, pegar aquilo ali e jogar o bagulho aqui, né? Pode crer. God. Interessante, interessante. Meu Deus. Tudo que eu queria... Tudo que eu não queria era vir numa fase dessa. Galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like, se inscreva no canal. E essa, galera, foi a maravilhosa Super Carlos World. Se vocês quiserem que eu continue jogando ela. Porque acho que ela foi bem interessante pra gente continuar dando uma olhada, né? A gente tem umas coisas bem bizarríssimas aqui pelo que eu tô vendo. Então é isso aí. Deixa o like, se inscreve no canal e... Valeu, até o próximo vídeo. Eita-me, Carlos!